A procura de um tesouro nosso verso vai embora Travessa o céu causticante deixando valer a flora Até chegar no reinado que a felicidade morre A minha bolsa sonora neste momento abre a chave No infinito do poeco do firmamento suave Tem riso mas não é anjo, tem asas mas não é ai Nosso verso como traje abre a janela da rima Contenta o poder de Deus, sente o calor do clima A inspiração visita e a mão de Deus se aproxima Desta minha pantomima, desse eu chamo aonde habita E em terra desconhecida, declama, canta e recita Pois um espetáculo de qualquer parte visita Pra região infinita nosso verso se desterra Passa a lua cor de prata vai amar que Deus da guerra Traz a notícia do céu e espalha em cima da terra O meu canta se desterra na poeira da estrada Cortando neve, acidente, declive, terra gelada Viajou não tem abrigo, cigano não tem parada Vai cortando a madrugada o nosso improviso forte Faz do verso um companheiro, faz do vento seu transporte Como um barco sem destino no oceano da sol Entre monte e contra forte, despiladeiro e declive Sentindo cantar dos fachos e o odô de parbolivre Até lhe bater na porta que a felicidade vive Nosso verso é detetive de um mistério profundo Numa fração diminuto, na rapidez de um segundo Sai do crânio de quem canta e percorre os cantos do mar Meu mundo de vagabundo me leva por flagas belas Na terra vessa alguns sejos no mar Eu venço as trocelas, cabral sem embarcação E colombo sem caramelo Nosso verso enxerga as telas do firmamento celeste Penetra no Himalai, atravessa no Everest Percorre o mundo adistrado e vem morar no Nordeste O viajou que se veste não vai nem passar em cibo Passa pelo Suriname, devassa para Maribo Até bater na maloca da paliçada da tribo Esse dom que eu ensino, transporta os velhos e repentes Que vai passando países, ultrapassa continentes Depois que percorre o globo, penetra nas nossas mãos Tem quem leva seis sementes, na sua excursão não cessa Vai pelas terras engeladas, na fornalha e na compressa Tendo caverno e livence, tendo rio e lada a lança O nosso verso começa de um abstrato segredo De calor não sente banco, de velho e gelo não sente medo O parte da ideia tá de volta para o bom céu Pra vender veste, coitê do que a plateia lhe brinda Comecei bastante cedo nesta caminhada linda Todo mundo parte chega, mas eu não cheguei ainda O nosso verso não fina de fazer tanta viagem Passando por bosta estreita, travessa verde Paisagem que vai percorrer o mundo É ele quem tem coragem Chega em qualquer instalagem Quem não tem caramela é tranca A liberdade é franquia e a entrada é toda franca Como quem recebe espircos e sessões de mesa branca Nosso verso é a alavanca que arranca pedregulho E um vulcão atravessa as lavas na água Dá um nervo e procura o lado do bem e se afugenta do amor Cento e dez águas, barulho e um furô da enxurrada Vai no crepúsculo da tarde, no beijo da madrugada E não sabe quando é que para essa eterna caminhada O verso sobe a escada em busca das nebulosas Passa a ultravioleta, vai nas camadas gasosas E volta do jeito de passo, beijando as pedras da rosa Viagens tão perigosas eu fiz em tempos antigos E entra de assombrações mortecos e papafigs Nem sei como escaper de tão horrendos perigos Nossos versos buscamos por diferentes aldeias Em serras, vinhas, perguntas e caias E areias, estados igualmente, o risco da magia das cenas Poder de tanta exadeia, de ostracismo e retiro O viajo acha um rumo e o mensageiro acha um giro Sem temer dente do braco e crucifixo e do vampiro Nosso verso com suspiro vai levar rima e sincera Vai desafiando os anos, vai ultrapassando as eras Sem temer milhões valentes ou outros tipos de fãs Na altura das mulheres do infinito estupendo De nuvens adelgaçadas, as tu subindo e descendo E enquanto o mundo existe e tem um poeta correndo Os nossos versos rompendo suas diferentes linhas Velozes com as baleias pulando como tainhas Nadando como as anguilhas, nas correntes as marinhas Vai seguida as abrilhas, as abelhas operárias Formigas laboriosas e cegonhas solitárias E os marujos que acompanham Um voo da correndo como tainhas Nossos versos busca áreas, busca rinhas e antenas Como o pássaro que visita as aves grandes e pequenas Trazendo frutas, trazendo frutas, trazendo frutas no vidro e trazendo frutas nas mães Nas caminhadas terrenas muitos colegas se sentam Eu não me sentei ainda que meus nervos se arrebentam Meus olhos ficam cansados e meus pés magos se ensanguentam Os olhos que me sustentam valorizam os versos meus Por entre ricos e pobres, com catorpos e aterros Quem eu confio entre esposa no povo rompe Eu olho do semiante A virtude e o defeito Com o crente eu não discuto Ao cató que eu aceito Não olho o erro do outro Seu erro do mesmo Na terra o que eu tenho feito entre treva e clara boia É pra descer como um drago lá nos campos de pistóia O defeito e o defeito eu não corrijo E da alegria e a dor Ouve esse quadro a gente a coça Uma dor que a gente sofre e uma alegria que coça Que alegria e tristeza são quadros da vida a nós Se a terra é toda nossa e é de ricos e plebeus Por isso é que eu não corrijo o defeito dos ateus É eu corrigindo os outros e Deus corrigindo os mais Entre rosas e cereiros que a existência retém Um espírito e outro perfume e um é mal ou outro é bem Mas os espíritos tem vida do jeito que a rosa tem Meu negócio é tratar bem a cabeceira ou juiz Respeitar uma donzela trata bem a meritriz Que eu não quero que meus filhos paguem as misérias que eu fiz Entre mestre e aprendiz eu levando a vida vou Do aluno que aprendeu, do mestre que ensinou E o aluno está na filha que o professor já passou Eu que trabalhando vou ao pobre dando assistência Ao rico tendo respeito coberto de paciência Pra que o peso da culpa não machuque a consciência Entre eu e inocência eu vou me levando a voz Na inocência dos signos e no pecado dos avós Mas Deus quando fez a terra deixou tudo em dois pra vós A coragem dos heróis e os covardes vão embora Porém todos tem direito ao sol a mesma aurora Que no mundo que Deus fez a humanidade morre Entre crefusco e aurora minha ideia também desce Uma é hora de acordar e a outra é hora da prece Se a aurora não nascer em crefusco não aparece Toda pessoa padece o resultado é nascer Depois que ele cresce tem o momento de vencer Uma conta pra pagar e um débito pra receber Entre lavou e lazer eu vou cumprindo a sentença O lavou que dá o lucro para o lazer tem licença Só tem lazer quem trabalha pra receber recompensa De um preso que tem sentença não escondo o endereço Rico, pobre, preto e branco cada qual possui seu preço Que eu não sei meter a mão num cofre que eu não conheço Entre o brilho e o começo eu vou pincelando a rima Um chegado, outro saindo, um embaixo e outro em cima E quem tem começo já sabe que o brilho eu fiz se aproxima Todo ser por esse clima possui o seu conteúdo Seja um sábio inteligente ou um índio potocudo Nem é santo de uma vez, nem é perdido de tudo Seja um sábio inteligente ou um fundo Amém. 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 O som não estava servindo desde o momento que veio. Rádio tem interferência, televisão tem boqueio. Qualquer inversão do homem tem sempre um boqueiro meu. Conheço que o homem veio, muitas coisas descobri. Fez o avião potente pra no espaço subir. O voo ele é garantido, mas não evita cair. Por isso eu vou preferir o som das folhas e da brisa. Da forma da garça branca e canário de perna lisa. Que canta a hora que quer e de som nenhum não precisa. Eu prefiro o som da brisa e das águas do oceano. Por que ninguém bota pilha no peito do pericano. E o craúna canta lingo sem utilizar de águas. Veja o bico do tucano que tem tanta maestria. Corta a árvore e serra casca com a maior alegria. Sem precisar do serrote e nem magro da serra casca. Você vê que a própria ria que tem a feiosa cor. Que se dá bem na frieza, que se fosta do calor. Um baixo deflando o pucano , um bar te usa a bomba, sem precisar de não. Veja o pão, bambu do cor, por sua plumagem bela. Moleque de várias cores, verda, fulpa ou amarela, Nunca desfilou no clube, nunca foi na passarela. O vagalume tem vela que energia traduz Vai iluminando a mato, não sei como ele produz Nem a rei os elementos, nem queima fim, nem a luz Formiga se reproduz e sua família é crescida Cava terra, leva planta, corta folha, ganha vida Se precisar de trator ou de magro, nem fome O terra tem sua vida por dentro da mata brava Na roça come a batata, estraga o milho e a fava Abre um rombo num buraco, que cata é pilha, não cata Cigarra não é escrava, canta bem, não tem problema A garganta é afinada, parei canção e poema Não precisa microfone, nem vai na rádio ir assim O galo tem seu sistema, o nani, o carijó De vinte ou trinta galinha, ele é quem dá conta só Nem precisa vitamina, nem caldo de magro Olhe pra porco, cotó, desse que não come cru Toda hora toma banho, vai dentro da lama nu Não precisa sabonete, desodorante e shampoo Você vê que o Namuna mata a peneira rasa Dorme a noite que tem frio, vem no dia a cor de brasa E a vida na hora certa do camponês em Bratão Veja que a jarra vaza água pura e verdadeira E às vezes é muito melhor do que a água da torneira Tirada do frigo, arico, do frizz e da geladeira Uma porca paliteira quer quem vive no deserto Tem dez filhos de uma vez e o seu quarto sempre é certo Não vai hospital interno e nem quer enfermer o pé A coruja vê de perto e vê de longe afinal De noite ela enxerga mais por dentro do matagal Sem ter medo de contar pro bar e look bifogal Urubu no vegetal a nascer muda de truma Nasce branco, fica preto, vê a carliça e se arruma Come podre, bebe quente, não sente coisa nem Gavião tem pena e truma, garra forte, bico torto Com um quilômetro de altura ele enxerga o rato morto Voa porém não precisa de torre de aeroporto O moito se faz de moito quando avisto uma turminha Por ser um peixe valente da correnteza marinha Por aí você já nota que até o peixe é a de rir No lugar que tem galinha, a raposa fica ao redor Descoito-se ela carrega a mais gorda e a maior Dispensando os três temperos, cica, a risco e ignoro O elefante o maior, o animal que tem no chão Acumulando a gordura mas não faz a digestão Nem sente colesterol e nem sofre do coração E bonito é o leão e eu devo amendagem a ele A capileira e a juba mas ninguém se importa nele Não tem barbeiro no mundo que faça o cabelo Sei que o macaco é aquele animal que tem beleza Não estudo hoje o jipe é rapo na ligeza Porque se formou na aula do reino da natureza Qualquer gato com certeza vive nas telhas viando E quando é na noite de lua no cima ele sai em bordo Gente só ama calado e gato só ama brilhando Um cachorro farejando investiga o tabuleiro Pra atuar tem sente calma, pra pega pé pé é ligeiro Qualquer moita que ele encontra pode se ver de banho A preguiça não tem cheiro e não tem velocidade Tudo que faz é sem pressa e essa é a sua vontade Se ganhar por produção morre de mecicinha Do burra utilidade sei que a gente não soma Capim é sua comida, relixa é seu idioma Se arma no meio da rua mas a polícia não A garça é da cor de goma olhando mata e cereja Se ganha das águas todas para que alguém lhe veja Mas primeira comunhão sempre é pintar a igreja Andorinha por igreja tem a sua preferência Toda tarde vai pra torre da mata fazendo ausência Conheço freira de lá que não tem apazimento O sol contra imprimidência de viver no lamaçal Se escorar nas pernas longas e o peixe é seu principal E se sofrer esse reumatismo vivia no orfinal O carão no mata da água o sertanejo anima Conhece seca e inverno quando o tempo muda o clima Mas nunca leu o almaná de Fivão Ferreiradinho O Guará se aproxima onde tem candã crescendo Rasga a casca chupa o clima como o seu bote chupendo E se ele tem diabetes ainda não está sabendo Uma galinha comendo eu tenho admiração Engolindo um grão de milho que é duro aquele torrão Sem utilizar três coisas, raro, moinho e filhão A sabiá tem razão de ser muito da agarela Se aproveita de pimenta, verde, rupa e amarela Pimenta na boca arde, mas não no bico da grã Papagaio tangarela, um pássaro que o homem prende Depois de bem ensinado qualquer língua compreende Eu conheço o ser humano, cresce, estuda e não entenda Nessa terra eu vim cantar Uma vez com Zé Pereira Depois com Francisco Pedra e Doutor Antônio Ferreira Hoje encontrei um ovo forte da mesma maneira Pimenta na boca arde, mas não no bico da grã Pimenta na boca arde, mas não no bico da grã Por iceberg geleira eu botei meus mal com a toz Preparei os meus iglões, enfrentei lobo feroz Mas hoje achei um valente que vai levar meus senhores Música Hoje a batalha é pra nós Não vai sair morte ou sangue Em debate de trincheira Nem luta de bang bang Onde vamos como dois amigos Na mata caça-lão Apresentei meu mustangue puro sangue e campolina Quarto de milha e um manga Um larga-minha e outra campina Mas hoje achei um coce é o que vence a minha ramina Música Vou ultrapassar com a linda Você vai subindo o monte Pra olhar outro Parnaso Pra beber em outra fonte Contemplar o panorama Que vem de um horizonte Música Eu procurava pizão de gésse Que é gado menor Charolês e chianida Cruzera a nierefó E achei um touro minhura Que a casa é da efeira Música Eu procurava major, coronel e capatais Capitão oficial, estrelas de generais Mas encontrei um veneno Que sabe brigar demais Música Eu procurava cristais O jade e a delta lida Malacaxeta e topaz O diamante excelita E achei uma dinolata Que ia fazer mais Música Procurava um eremita Pra fazer minhas lições Música Música Procurei mangel e flor E no jardim da existência A tulipa cinderária O geronilha hortência Pintei achando uma flor Que tem muito mais essência Música Eu procurava ciência Astro e astronomia Trecho de uma lenda Trecho de uma lenda Fada de mitologia Mas hoje encontrei um livro Que tem mais filhos Música Música Eu caçava no pomar A abelha de construção A culpira jandaíra Italiano zangão Mas achei um maribolo Que tem força no ferrão Música 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 Eu procurava leão E a polícia e predador Talvez lobo da Tasmânia E um poupa até morador E achei um tigre da ilha Que ataca o meu bombador Música Música Eu procurava um pastor Igual da Freita Amião O Loyolon Vieira Que faz sua pregação Achei um diabo certo Que tem de arreliar Música Eu procurava um balame Pra me tirar do terraço Música Eu sou o pé sorco Que tem a turbina E assim encontrei um milho E giro Que deu certo E meu espaço Música Eu procurei um espaço Estrela que tem beleza Ciro, cana, viantares Cada palco tem grandeza Mas encontrei um planeta Que tem brilho e natureza Música Já que é você com certeza É aquilo que eu procuro Doze pra minha coalhada Cuspuz pra meu pé de furo Palminha pra meu sapato E puta pra pagar meu juro Música Pra minha casa é isumuro Que o vento não dá balo Cimente pra meu roçado É culeiro pra meu galo Deixo pra minha panela E é cangai nem meu galo Música Já vi que eu vou abraçado Uma mulher e a marido O fulical eleitou Quando ele está iludido Depois vai ver que o fulido É dez vezes mais amigo Música Você entra em meu partido Igual o socialista Faz discurso pra nativo Quando passou entrevista E não conheço adversário Que vai na luta e resiste Música Eu limpei a minha vista Depois que vi esse menino Me alegrei como maduro No sereno Vespedido Que vai na sua roça Igual um prêmio de mil Música 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 Você nessa brincadeira Transforma meu pensamento Música Eu fico igualmente noivo Vindo com o tentamento Doido que a noite desça Na hora do casamento Música Não entre na minha casa Música 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 Sou roseta de espora Sou pintura de conaia Sou um bumbi de navalha Tanto corta como dora Sou do jeito de caibora Pego um cachorro com adoro No longo dando cipó Mas ninguém meia figura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música 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 Repare que nesta sala Não vai encontrar defeito E eu pretendo impor respeito Sem ter peixeira nem bala Pois um tigre de bengala Não é freia nem mocó Não pense que catimó É prece da virgem cura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Mistério de patriarca Tenho na hora que canto Faço milagre de santo Tenho força de nada Música O meu poder é da marca Do grande rei faraó E a ilha de marajó Não tem a minha largura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Na música é atrevimento Que é pra não se arrepender E pra não pagar sem dever Vem chorar pelo sofrimento Vem chorar pelo sofrimento Não pense que casamento É safadeza É xodó Não confunda Aguantões ó Curamba podre e escura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Não pense que o leão Não é igual um vira-lata E não vá comparar a mata Com carrascal e sertão Música Música Hoje a noite eu lhe derreto Só falando em magnésio Em Crisobel e licésio Em Lima e em Iodeto Não pense que açúcar preto É buçal de Mossoró Nem vá confundir socorro Currado de prefeitura Não pode a mão que se cura Nem vá com que se cura Música Eu que vim cantar aqui Aquilo que Deus me deu Que a natura conheceu Que eu tenho o nome Rabi Não confunda Aracati Com o sertão de Cilidó Nem caldo de Mogotó Com o resto de fava pura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Eu como sou seu amigo Já estou lhe dando um conselho Por isso é quem o despede Está lhe apontando o perigo Se você mexer comigo Eu fecho seu paletó No rosário, no gogol E com um cordão na cintura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música José Dina e Jacó Moisés e Sansão Faraó Que eu sou mestre em escritura Não bote a mão que se cura A vida é um livro aberto Pra quem quiser aprender E se você quiser sofrer Chame o vanil do papel Música Não vá confundir deserto Com rua de Piancó Nem vá pensar que igual É perto de Singapura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Sendo pra qualquer trabalho Eu sou disposto a fazer Que Deus me dê o poder Não tenha com quebra galho Música Se eu for jogar baralho Faço Batota e condó E se eu for jogar bozó Você vê nem me censura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro Música Quando eu estou em desafio Não quero que ganhe o beca Mas vou botar uma seca Para enfrentar seu baixinho Não pense que o sol é frio Nem que arame da cibó Nem vá pensar que em gelol É suco de rapadura Mas pode a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Música Não vá com fundo de novena Com um xangô de baiano Nem confunde oceano Com bocum Uma cacimba pequena Nem confunde a falena Que voa por esse pó Nem a voz de um curió Alguma não dá pena escura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Música Essas minhas poesias São igual de Castro Alves Ou de Antônio Gonçalves Da cidade de Caxias Música O soro Marciles Dias Brigando por outro pó Com a foto de Tororó Tem um peia bravura Não bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música De relance eu hoje acho Que você é muito fraca Que vai se atolar num buraco Que vai se afogar no riacho Mulher só gosta de baixo Quando tá no caritó E o ladrão no xilindó Quando tá preso escurjura Então bote a mão que se cura Que é cargo de vidro só Música Eu faço uma arrumação Pra você perder a fé Bota um laço no seu pé Uma corrente na mão Um cunhal no coração E ninguém de você tem dó E um moço de mocotó Na brecha da dentadura Bote a mão que se cura Música Quem se abriga é um cisão E quem se asilo é estrangeiro Quem se entrega é cachacido E quem faz pucar é ladrão Quem perde muito é pidão E quem massa pelo é pintó Quem bote velho é cocô Quem se acerta na jura No segundo lugar não pode Porque você tá de grande E quem anda No segundo lugar não pode Música 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 Maradona é ganhador de copas oficiais Nasceu em Buenos Aires, eu conheço seu cartaz Hoje é jogador do Napoli, mas Pelé não joga mais Música Pelé e Minas Gerais nasceu em três corações Música 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 Pelos condecorações para Dona se equipa No time Napolitano é quem ele participa Música Teve jogada bonita, Pelé na época passada Jogam lá o seu vasinho, Garrincha o seu camarada Música Sei que a sua namorada me dá bastante atenção Quem é Cláudia, Filatão e Loura que vale um milhão E eu que jogo é do time de careca e alemão Música 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 Maradona tem calor de alguns atender a dores Foi no Argentino Júnior que ele teve treinador E tem dois irmãos mais nove, todos dois jogadores Música Pelé é um dos vencedores que é o nato brasileiro O filho seu se dedica para jogar de goleiro De quem o pai fez na réia inimigo e traição Música Maradona é artilheiro e é jogador formidando Porque de Carlos Bilardo obedeceu ao comando Mas além de Maradona seu nome é Diego Armando Música Ele é que viveu jogando Mostrando força e talento Segueu o seu moleque Soar antes do nascimento E o Santos foi o seu time que deu desenrolar Música Maradona é elemento que não tem nunca gordura Eu tenho problema nas costas que ofende a pé e a cintura E atualmente ele encontra 1,60 em altura Música O negro da pele escura ainda corre galopa Música Com os seus 200 anos nos barrancos da Europa Entrou em 58 e trouxe o caneto da cor Música Maradona não se topa, mas toma medicamento Joga pelo meio campo e alegre de 100% Não é cabeceiador e foi outro demais Música Música Pelé que foi um talento como jogador se fez Música Ganhou em 62 Ganhou em 62 Perdiu em 66 Porém no mesmo em 70 Foi campeão da lua Música Maradona esteve em 3 lua Não pôde jogar César Menotti não quis que ele fosse titular Ele disputou em 62 E deixou a fama agora Música Música Pode até ainda voltar pra nossa terra de fé Música Um humorístico ao México Vero Bernadé Só é difícil outra negra Parir um negro velho Música Maradona tem no pé Vaca de fazer dinheiro Porque na copa do pesco Provoqueram o artilheiro Por jogo por trem da terra Dribou quase o time dele Música Música Foi custando um companheiro De Pelé que eu conheci Da forma de um nilto santo E quando o auge vivi A saudade desse povo Manda roda por aqui Música 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 Pelé que teve mistério Na seleção brasileira Antes de 40 anos Encerrou sua carreira Para ninguém Novoar A derrota na juteira Música A gente meia bandeira Queimar a dona se irmana Por isso que ele defende E a esquadra napolitana Num estádio São Paulo Lá na terra italiana Música Lá na terra americana Pelé foi um treinador Quando saiu do Brasil Resolveu ser professor Em Minas Tenho um orgulho Sem mais desse jogador Música Maradona Imperador Com um tamanho mirim E o Fretodine Da Grécia Da Espanha E de Berlim Joga perto Do Vesúvio Que brilha O Silvão Jardim Música Sei que Pelé é assim É um dos gêneros humanos Agora comemorou Diante dos italianos O jogo no mundial Pelos cem cinquenta Música Nos jogos napolitanos Maradona Sem igual Ao lado De Máximo Paulo Seu jogador principal Silêncio De centravorte Franchine De lateral Música Ela foi o principal Jogador de boa raça Depois que deixou a bola A seleção tá sem graça Vai jogar luta e se esforça Porém não faz um atalho A flor que possui perfume Que canela não existe A garça que vive triste Sente nojo do preto O farol do vagalume O farol do vagalume Brilha quando a noite vem A instalação que tem É branco não endireitada A natureza é perfeita Não precisa de ninguém Quem dá risa da hiena Quem dá risa da hiena e come carne e cutrefada O leão for seja a pata A voz muleta é falena O pinto tem bico e pena Débora arroz e xerene A mãe sustenta o neném E a vaca cria e desleita E a natureza é perfeita Não precisa de ninguém A voz do irapuru Supera qualquer cantor Um voado beija-flor Perto de um andagaru Se a cobra morre com o peju Deixa o veneno que tem Para o pinhão ele vem Se cura e não se receita A natureza é perfeita Não precisa de ninguém 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 Piranha tem forte dente Não usa Fasca dental Tamgua afinal Força da unha sustente Picoar é diferente Tem pernas que só o trem A gata que come bem e prepara o ninho e se deita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém Parecendo uma viúva A formiga vai correndo, plantando, cortando a planta e comendo Que é criada pela chuva Uma formiga saúva, sabe quando a chuva vem O burro, o leite tem, só que ninguém lhe desreita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém Corre o sapo atrás da gilha e a copa atrás do caçote E o bocó no serrote salta muito e assumia O grilo faz moradia no saco do armazém Cafanhoto se entretene, estraçalha na colheita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém Quando eu vou ao tabuleiro, vejo médio e esbarro A luta de João de Barro em cima do espieiro Não precisa de pedreiro, faz a casa no além Vira o inferno que vem, deixa uma janela estreita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A natureza é interessante, faz graça, faz com baré Também fez o gaboré, é tão feio e repugnante Tem tamanho um elefante que vale por mais de cem Mas repare quanto vem, o rato e o novo aceita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A natureza continua muito grande e permanece Que o cavalo conhece a outra que é filha sua Bateja na mata ou na rua, na hora que o lote vem Ele lhe vê e quer bem, mas pra o sexo lhe rejeita Comilho, comida rica, quem tem tanta vitamina Pra fumar, pra fumar, pra filharina, bolo, camonha e canjica No lugar que ele fica, toda riqueza contém Faz o bolo no aparelho com a sua massa perfeita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém Eu vejo um homem afobado que chama pelo inferno Quando tá levando inverno, ficam tampão aperreado Pode e não, é batizado com pressão ele tem Na hora que a chuva vem, vai se esconder e respeita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A rosa que tem perfume no cu, tem mal cheiro Já o tigre é mais suelho, posso ir filha ou vagalume Galinha não tem ciúme do jeito que a mulher tem O galo tem mais que cem e chega, eu pego e ela aceita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém O macaco não aprende jiu-jitsu e capoeira Fora em pula e na carreira de ginasta, compreende Em um cordão se defende, no circo trabalha bem Se uma mulher não amém, o sem vergonha se acorreita O macaco salta e dança e além disso é trapezista O urso é malabarista, lá no circo que lhe cansa A águia voando alcança e pedimos muita lei Manda dizer pra alguém, se a rua é larga ou estreita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém A vaca sobe o aterro, a sua força não muda Que com a saliva da língua, dá banho no seu desejo Passa o rio, não tem erro e da banda que a água vem Escora o filho que tem, da banda esquerda ou direita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém A vaca sobe o aterro, a sua força não muda Corteia a moça pintada, que as suas patas sacode No capilouro do bode, mata como uma patada O cabuta é até o pés da morada, lá na copa do muquê E a grita do palafreira, animais do que maleta E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém O mestre nata a salvação, em uma duta nascia Lá no ventre de Maria, não tinha iluminação Para uma orientação, que ele nasce em Belém Uma estrela no além, já surgiu bonita e feita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém Eu sei que o peixe é tão meu, eu sei que o moço é liso Se tem placas, a tataruga e planta Que a sangue suga, a vida na terra e piso E para dar um aviso, o mensageiro é vem, vem Sem precisar, se braseia e comigo, a guarda e ajeita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém O burrubo não tem voz, o pássaro da perna escura Porém, voa numa altura, superando o ruxo em nós E fica arranjo e se pós, que ele voando vem Se o bicho não tem, baixa a cor e aproveita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém Uma dativa pequenina com a voz tão poderosa Fiz um derda que tem a rosa, é que a abelha em cima Borboleta é bailarina, sem parte, sem portarei Para encontrar alguém, nem dá caminho, nem respeita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém Você vê que a lua prova o mistério da natura Ilumina a noite escura, crescente, míngua nova Como o ovo de uma cova, a lua nascendo vem Redonda como um vintém, mas o céu é quem feita A natureza é perfeita, não precisa de ninguém Magalume é o holofote pra brilhar a noite inteira E a lebre que é criadeira, também zela seu pilote Sem lhe dar um cocorote, sem botar na puna bem Sem roubar, sem ter derdém, sem fazer coisa mal feita E a natureza é perfeita, não precisa de ninguém Pra que fazer a gaiola? Pra se criar passarinho Prende um salto a caminho, ou pata de radigola Deixe lá na castanhola, canca o canário e vem Sempre ao visto e cherem, tendo-se mede a porreita A natureza é perfeita A cidade de tornado e por aca O de ciclone e de chuva, o de cirúrgão e tempestade Se você tiver vontade e puder me acompanhar Com força, com carcanha, ainda passada resistente Se não sabe, eu dá na frente E sai, é que eu quero passar Vou lhe ver igual o vento, o chopeiro me voando Gênero como o oceano, com a onda em movimento Velas como o pensamento, ou o cão afarejar Ou uma cobra ficar com o veneno no pé Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Valor de calencoscópio e a qualidade da piche A época é de gredo lixo ou o rachixe do ódio O valor do telescópio, da londeta e do sonar A rápida e do radar E o circunverso da LED Se não sabe, eu dá na frente Sai, é que eu quero passar Pelas camadas gasosas Vou subir sem ter escadas Passando as endogenadas Travessando as nebulosas De estrelas luminosas Eu procuro pesquisar De cada paura Lá, trago gravado na mente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Se não sabe, corre, sai Aqui vamos aí, capó e jaraguai Que passeio, que é pertinho da praia Palmeira, jarapataia Arapiraca e palapilar A terra de calabá Portugal, vamos lá na frente Se não sabe, eu dá na frente Sai, é que eu quero passar Do farol de correnteza Tanjo, barco, a minha equipe Pra ver, eu digo, o juíbe Que fica por Fortaleza O da Barra, faz surpresa O do Neonotruta De São Roque, calcanhar Tem brilho, trem, é o zé Se não sai, anda na frente Sai, é que eu quero passar O passar, jardas e milha Em Jerusalém, Tela Viva E Israel, Tantané E vem o caminho, as cordesilhas Filipinas e Antigas Europa, Madagascar Os Ibábios, Anzibá A Trinidade, São Vicente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Protegendo os versos meus Tenho Deus a te reserva Tenho Prozervina e Minerva E porta pra mim os erros Erro com seus braços Se eu tá disposto a me ajudar Estreito, mijo, pra cá Mato, leão e serpente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Vou convidar-se virido Para falar de feijote E um libero padarote Sai, ambe, Juscelino De febre, nome de Antib E de nosso Zé de Alicá Cubia, em dia, guia Armare, ambe, Zé Clemente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Me convido nesse instante Para falar de Horácio E Erasmus e de Bocácio De Tárcio, Torca, de Tante Vinho quente, o vinho canto Da Alemanha, um lugar De Camões, de Salazar A Juvenal e Gilbissete Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Deixa a terra de Tarcísio E os ganchos do Capitólio E os ganchos do Capitólio Para falar de é óleo De Favone, do Alísio E do Vento, contra Lísio Que esse é espectacular A atmosfera e a Avento Frio e vento quente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Vou pegar um vasatório Que tem agulhas e milhas Vou passar pelas ambilhas Depois sair do Atlântico Como o poeta roubando Vou o pacífico enfrentar Vou pelo índio nadar Pra ver outro continente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Vou botar você em cima De Osaka e Kawasaki De Tocque e de Nagasaki Do Mundo e de Pupuxima Fugia me irá cima E o terreno militar Que é pra ver você cantar No país o sol nasce Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Vou ver se você se apoia Na Grécia de lenda quarta Para conhecer Esparta De Corenta, Treba e Troia Veidade de Secoia Uma ave milenar Assistir é matar O minital, o valente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Eu vou ver se esse menino Fala em idioma barata O englobendo, o troata O boi, o sergovino Italiano e latino O servo e o magia Quero ver você falar Sem ter a cor do méde Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero passar Vou conhecer seu terreno Vou conhecer seu terreno Da idade a vinhozóita No tempo da senozóita Que eu direitero aprendo No período mistoceno No clássico parlamentar Que nesse tempo O lugar não tinha grito Nem gente Se não sabe, anda na frente Sai, é que eu quero Passar Eu quero é que você caia No monte de jete e semane A concagua e limane Everest e Himalaia O canalto de Larraia E o famoso pataparra Se não vai me acompanhar A peça, o menino e se sente Se laçada, anda na frente Sai, é que eu quero passar No vulcão de Inalto No vulcão de Inalto Eu vou tirar sua fama Santa Elia e Fugirama E o beso viu que hipopéia Quero com anos Quero com anos Teve ideia Viu tudo Se eu te derra Se você quiser parar Peça, come esse alimento Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Quero é que você se meta Quero é que você se meta Para falar no IEM No cor em que tudo tem No escudo e na peseta No dólar para a galeta No hostal e no dinar Se quiser me porciar Pode um cruzeiro pra gente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Eu quero ver se meu mano Conhece os parietais Os cornetos, os lacrimais O canal rapidiano O femo, o osso, o tubano Que é de um corpo exemplar A visão, o paladar Queixo, língua, boca e dedo E se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar E se eu sei de a amiga Dada, do cor se o parverte é bravo Também de parieta O de caviva e o coplada Da nasal, que é parte chata Do frontal e do palá E até do globo ocular Que eu sou contorno, repete Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Eu falo desenfadado Por que sou tão forte e moço Sobre o intestino grosso E o intestino ligado Tenho o coração de um lado O pulmão para ajudar O ventrilo para soprar Quer curar se tá doente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Quero ver se você De ir das tribos toda nação O cinto, a larga, a gravinha O canela e o abixi Pois além do amirim O chocó e do outro lugar Ainda sabe o número A qual é a tribo xerente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Língua da ieta passada Vou ver se você se engana De lagoa mesejana Ou lagoa abandonada A aracate me agrada E é tempo bom no lugar Disse José de Alencar E quem é poeta não mente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Além do dois pares Saia, milo, peça e a arendade Também de Afonso, Pedro Rodrigo e Peçelão Braz O prudente de Moraes E o perco de Alencar Cuidado pra não errar O nome do presidente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar De pintor italiano Você faz o seu soneto Lige outro, pinto preto Leonardo e Ficiano Miguel Anjo, mano Gênio, mano Gostei de adivinhar Que ele sabia pintar Como eu pinto atualmente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Para o povo de Raiel Os sacerdotes supremos José, João e Nicodemo Mateus e Camaliel O de Joana e de Isabel O de Isaac e de H Quebra o tubo, declara A Ferreira é pastor e crente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar De comunista estrangeiro Você fala e está na cara Marco Lenni, Che Guevara Que foi grande guerreiro Fidel Castro, indéguenteiro Carlos Pesto, eu vou falar Como o Antônio Vila Se elegeu perfeitamente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar De Brugues, de Amistadão Fale, de Carravaginho Do famoso Berroquinho Fale, Angé, porque eu fui fã Fale, de Elgue, de Rebran Pintou-me espetacular Pedro Américo e Renoir E Rafael foi meu parente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Dos padres do nosso pó Pregando, santa a doutrina Anchieta e Biafina Padre Cici Mororó Frei Caneta e o Fejó Miguelinho, quero lembrar João Maria, pote igual Homem, imóvel, impaciente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Vou ver se você me ajuda Fale, de Antônio, barinho Se lembre, diz, é sobrinho Se é partido, diz, José Duda Foi concupado, né? Luta, manda, ajuda o de Pilar Vindo, velho, Zé Casta Vai, Aristo, cruzé Vicente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Um folheto, eu não me engano E você diz na poesia Do vaqueiro, Zé Garcia A história de João Caetano Do grande, velho e de Ano De Enio, Aldemar De Ricardo Pra jogar aqui Um baralho, só nele Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Veja se aprenda o ditado Quem tem buraco, tem medo Quem é puxo, parte cedo Doido, só anda apressado Velho, só lembra o passado Surtudo, não tem azar Quando você decorar Diga qual for na frente Se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Falem em jogo pra mim Dizendo mais de uma vez Pif, tux, ladinês Além de um renascimento Pra cartela é mesmo assim Roleta é pra enganar Tem um ensino que brilhar Nisso eu sou mestre Tenente, se não sabe, anda na frente Saia, é que eu quero passar Tchau, 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 tchau Veja se aprende ferreira Aquilo que o fogo escuda Mas vale quem Deus ajuda Do que quem sai na carreira Toda moça janeleira Está pensando em casar Perdeu que não pode andar Careca não usa pente Se lançar nada na perna Saia que eu quero Eu comecei no centro Com a fé em Jesus Cristo Pati com a Leocalisco Se seu patrista clemente Chico Pedro é valente Como cobra caninanda E vá com domingo Santana sempre mandava o recado Quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarro e boi no pé da caramba A desilusão A desilusão cruel da vida Eu sofrendo venho Mas ainda me maltenho No corpo de menestrel Perço com gosto de mel De aveia italiana E saldoso Com uma banana Que o passo tem beliscado E eu quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarro e boi no pé da caramba Viajo por sacrifício Para ganhar minha feira Deixando o filho em caseira E levando a tudo suplício Tanto canto em edifício Como em sombra de cabana E todo final de semana De casa eu tô separado Eu quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarro e boi no pé da caramba Pelo sucesso que tive Já enfrentei sacrifício Na escada do ofício Meu rosto vindo da clima Tenho inveja de quem vive Na luta inteira e orando Batendo na umurana Com o agume do machado E eu quero chorar amarrado No pé da caramba Me amarro e boi no pé da caramba Pra viver da profissão Precisa ter paciência Calma e experiência Pra enfrentar o sertão Que quem ganha inspiração Da musa parmasiana Fuma, bebe, rosa e espana Mas o tom é afumado E o pé do touro amarrado No pé da caramba Não me amarro e o boi no pé da caramba Não me amarro e o boi no pé da caramba Não me amarro e o pau da caramba No pé da caramba Não me amarro e o boi no pé da caramba No pé da caramba Não me amarelo e o boi no pé da caramba Que numa mata se trava, a viola é sua estrava Ele afina, se manda, sereia, deusa praiana Que tem o corpo contado, quero dourar barra No pé da caramba, via barra e o boi No pé da caramba Sempre como um violeiro, eu fui profissional Viola é meu capital e viva, guarda meu dinheiro Se alguém chama pirangueiro, unha de vaca ou muquirana Vai se chamar de sacana, andou do cala safado E eu quero pôr a barra, no pé da caramba E agora eu vou, no pé da caramba Comecei ganhando a feira, cantando com o companheiro Que o cueta, violeiro tem que ser dessa maneira Falando história estrangeira, lá da terra italiana Vivo de carta susana, uma mulher sem pecado Quero dourar barra, no pé da caramba, via barra Eu vou, no pé da caramba Sou um bom sertanista, eu vencer na onça do cerro E através do trem de ferro, eu venço monta de crista Passo na faixa paulista, na linha Sorocabona Pena transbrasiliana, eu vou vencer no cerrado Mas quero pôr a barra, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Sou um sítio e repentista, que o povo imita e fé Que não sou como Pelé, que foi crack do artista Se vulca que tem revista, da terra de Itabaiana Mas canto valsa e guarana, pai é um chote chacado E quero pôr a barra, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Não sou São Martins Sandes, Puxiquina e Cudirume Mas vou esprevendo o nome na lista dos homens grandes Vou atravessando os Andes pela Pan-Americana E pela transsiberiana, meu petróleo é transportado Mas quero pôr a barra, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Eu tenho cantado bem, vida da Virgem Maria Quem lá não estribaria, deu a luz em Belém E o novo poupai também, vivo aqui em São Parana Virgem mais soberana, que nunca fez nada errado Quero pôr amarrado, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Eu já levei minha tese, de repente, de viola Pelas terra e minha cola, pelas águas e cruz a pese Embora que alguém despreze a faixa nigeriana Na selva moçambicana, já cantei a galopada Mas quero pôr amarrado, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Acho que vem de uma área Antes da pedra lascada Da polita, respeitada Numa dieta dessa área De uma frase com a tenaia E era soruriana E a outra foi cambriana Tudo é coisa do passado Quero pôr amarrado, no pé da caramba Minha mãe, eu vou, no pé da caramba Trabalhar é meu esquema Para agradar a plateia E a força da minha ideia Pra vencer não tem problema Faço vida no cinema Dilui, rolo, lindiana E vida milifundiana Essa é que tem o leuado Mas quero pôr amarrado No pé da caramba E a má E o oito, no pé da caramba Pra ser extraordinário Repetista de cultura Comecei a ler escritura Estudar dicionário Olha a página de lunário Chega a trinilha membrana Queimava a unha pestana Foi só de não ter cegado E o pé da caramba E o oito, no pé da caramba E o oito, no pé da caramba E o oito, no pé da caramba Onde o panil do Cier Ganhos, aplausos solenes Eu até já julguei tênis Um verdadeiro abérere Já inventei Edberg Lutei mais Uma semana Já derrotei Caio frango E o Norisbeck Do meu lado Mas quero pôr amarrado No pé da caramba E a má E o oito, no pé da caramba Uma luz que me ilumina Sem sapato e sem sandália Fui a fonte de castalha Vendo a deusa pequenina Dorme nervo e fréu zebindo Eu tive um sinal de semana É como fera desumana Se eu chego perto do sandá Eu quero o touro amarrado No pé da caramba E o oito, no pé da caramba Um baieco que me rege Derrota os cantadores E sai da pontão das cores Verdeiro, azul e verde Por isso Deus me protege Entre floresta e savana Se eu esquinto a ilha amada E eu não fico esfriado Mas quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarre o doido No pé da caramba Nem né com outros atos cegos E dá o palho de branco Segredo viranho Já conheço os mistérios Entrando noutros impérios Com a fé mais soberana Longe da raça profana E perto do iluminado E quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarre o doido No pé da caramba Não entro no calabouco Não entro no calabouço Não tem medo Em cada falso Vem eu ando até descalço Sem ter queio um arborosco No céu e no mato grosso Na floresta Eu fui a banda Nas terras de aqui da onda Do Pantanal ao banhado Mas quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarre o doido No pé da caramba Eu tenho feito viagem No nordeste brasileiro O colega é meu parceiro A viola é a bagagem Porque precisa coragem Pra viver toda semana Com a arte soberana Com o dom que não foi comprado No pé do touro amarrado No pé da caramba Me amarre o doido No pé da caramba Vou escutar jambinim Vou me deitar no terraço E que qualquer comércio Eu faço de metal ou de barquinho Só não quero em Medellín Fumada Marijoana Que a máfia colombiana Não vai me deixar drogado Mas quero o touro amarrado No pé da caramba Me amarre o doido No pé da caramba Na hora que a morte vem Traz a sua força armada Que não tem medo de nada E nunca respeita ninguém E a força que ela tem É limita a criatura Bota um cordão na cintura Caixão preto e vela acesa A vida é uma incerteza A morte é certeza No Brasil ou na Sibéria Entre o luxo e entre o lixo Tudo é sujeito ao capricho Passageiro da miséria Porque a nossa matéria Lá na cova se mistura Gente clara, gente escura Prostituíta e princesa A vida é uma incerteza E a morte é certeza A morte que matou franco Carregou na colinhão Bota o corpo no caixão E a povo do barranco O tempo castelo branco Que foi rei da ditadura Com muitos metros de altura Morreu vendo fortaleza A vida é uma incerteza A vida é uma incerteza E a morte é certeza A vida é uma incerteza E a morte é certeza A vida é uma incerteza Não avisa o mês, o ano, o dia, a semana, a hora Todo mundo vai embora E é dever do seu irmão Que até Cristo superando O sujeito O sujeito cessa O sujeito cessa a tortura Mergulhou na cera Nunca não quis nem fazer defesa A vida é uma incerteza A morte é certeza Adoece, gripe em treva Depois que trabalha e corre Quando chega a hora Morre a arma Se morre em treva E da vida nada leva De pluma, nem formatura Nem grajal de rapadura Nunca nem sabalha japonesa Capitão A morte tem um critério De não respeitar ninguém Na hora que a morte vem O cadáver fica sério Em custa do cemitério O caixão da talva escura E a família é quem procura Apagado o culpa A despesa A vida é uma incerteza E a morte é certeza Ninguém pensa em caderneta E em overnight ou poupança Que a matéria de vingança Nada leva por gojeta O resultado é carreta Caixão e cova segura A alma vai pra agura E a caveira fica presa Que a vida é uma incerteza E a morte é certeza Quando a morte se apresenta Na vida Tira os escolhos O doente viram os olhos E a fila O pau da venta A matéria A parda Assenta O sangue Já se mistura Nela e parda Vista escruturada Viaja Sem ter certeza A morte é uma incerteza E a morte É certeza A vida é tão irreal E a morte é realidade E a vida é só a metade E a morte O ponto fatal Porque no dia final Vem os júveis E procurem cada Apagado Suram, esquiagem E sapadeza E a vida é uma incerteza E a morte é certeza Quando a morte Desumana Obriga Pra mão A vela Pode ser Uma donzela Ou uma mulher Mundana Enterre Numa semana Uma em cada Sepultura Que a caveira Se mistura Da donzela E da doncesa A vida é uma incerteza A morte é certeza Música A ruga mora no rosto E o cabelo Branco em cima E a velhice Se aproxima Do solidão De desgosto Cadê a cadeia Doença Doença Imposto Pra tudo Existe Suntura Mas na morte Não tem cura Nem jeitina E nem defesa Que a vida é uma incerteza E a morte é certeza Música A morte Traz desmantelo Quem passa Da diminuíce Quando chegar Na velhice Vai esfriar Bom vero Que dos filhos Do cabelo O pincel Mudadura Estragando A levadura O cura De cada Presa A vida é uma incerteza A morte é certeza Música Cantador de violência Cigarra Que a seca Também não me interrompe É por isso Que ele não corrompe Não se entrega A ruína E da guitarra É a ave perfeita E tão bizarra Que voaça Da nossa região Derá sempre Aplausos E atenção Sem ligar Para as trambas E do poder Cantador De viola Tem que ser A história Do povo Do sertão Música Cantador Pra cantar Não faz o teste Que tem força Na verba e no juízo O que ele apresenta É de improviso Uma musa Não é que me reveste É quem canta os problemas Do nordeste E essa seca Trazendo esse verão O vaqueiro Que pega o batatão E o rio Na hora de encher Cantador de viola Tem que ser A história É do povo Do sertão Cantador de viola Tem foguetos Tradição Tem cultura Tem folclore Não conheço Ninguém Que não adore Com seus luz Se arrepende Seus enredos Com as cordas afiadas Nos cervejas Com a boca E voando Uma canção Quando vive Ele canta E ganha o pão E vira anjo Do sertão Quando morrer Cantador de viola Tem que ser A história Do povo Do sertão Cantador é quem Conta história e lenda No momento Que ele se inspira Que ele prega A verdade E a mentira E descreve Os problemas Da fazenda Os trabalhos Da roça E da moeda O poeta Quem dá Explicação Que não tem O mundo Pois não tem O seu dedo O anelão Porém Faça em lição Quem sabe Lê Cantador de viola Tem que ser A história Do povo Do sertão Não existe Cinema Nem novela Faculdade Estrenado Nem escola Que supere O poeta Na viola O artista Poeta Em sua tela Pra cantar A roça De a favela Toda unha De gato E no pulmão A baliza A urtiga A canção Que é danada E ruim De tanta Ardeio Cantador de viola Tem que ser A história Do povo Do sertão Desse vale Daquido Pajá O cantador Inspirado É o tesouro Da maneira De mim Mas que de ouro E o talento Que teve E o judô É que valha No pé E no tatu Que é quem abre O buraco Pelo chão Quando sempre O latido De algodão Abre o rombo No chão Pra se esconder Cantador de viola Tem que ser A história Do povo Do sertão Acho que o nordeste Brasileiro Dá missão Para tudo Exterior Pelo verso Que tem o cantador Pela força Que tem o violeiro Pra cantar O de bar O engenheiro Que é perigo Na sua construção Papagaio Decora uma lição Só não sabe Contar Nem escrever E cantador De viola Que tem a história Do povo O cureta O cureta cantando Sempre ganha Descrevendo As frutas Lá da fora E é quem canta Suvinho De caipora Que vira Sombrando Na montanha É quem fala Em trabalho Da aranha Faz a rede Milande Alcumão Não tem linho Nem mago Nem cordão Mas tem curso Na aula De cruzé Cantador de viola Cantador de viola É um botado É amado Odeado É aplaudido É querido No mundo É conhecido E pelos outros Ele é entolatado E até cantador Contefinado Ainda leva Por lá Uma canção Violino Viola E violão Para um anjo No céu E receber Cantador de viola Que dizem A história Do povo Do Zedão Do Zedão Obrigado.